Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou executor de salto duplo aqui em Boituva, centro nacional de paraquedismo. Hoje é sexta-feira e eu tô com esse cara aqui muito doido, que é o... E aí, tudo certo? Conta aí que você vai aprontar hoje aí. Ah, vamos saltar aí, né? Saltar de onde? Do avião? Vixe, Maria, que nada melhor pra você fazer hoje. Não, hoje não, hoje eu acordei e falei assim, hoje eu vou pular de um avião aí. Então vamos que, vamos, o que veio pra você? E aí, meu amor, minha namorada. E aí, tudo bom? É presente? É, presente é o castigo isso aí. Então, né? Cadê o beijo de agradecimento então? Show de bola. A volta é por minha conta, mas é de graça. E aí, vamos lá? Vamos lá. Agora é de verdade, hein? Vamos, vamos, vamos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Muita doideira, véi. Tô demais, amor, eu te amo. Joazinho, eu te amo, meu amor. Muito obrigado, meu. Tchau. Aqui pra você. Queria desafiar os bois lá do Tandai. Vem também, são os bois. É isso aí, galera. Aguenta aí que a gente já se vê. Olha pra lá. Valeu. Uhul. Vem, muito bom, mano. Tá aí, pode pousar os dois. Bora pousar. Bora pousar. E a gente já se vê. Bye, bye. Falou. E aí, curtiu? Boa demais, véi. Parabéns. Bem-vindo à Queda Livre. Bem-vindo ao Paráquedismo. Bem-vindo à Terra, né? Vamos aí. Mais uma vez. Isso aí, ó. Queda Livre, Portuba Brasil. Recomendo. Valeu.